Olá pessoal, tudo bom? Olha, me contem como é que vocês estão passando esses dias de quarentena. Eu tô aqui em casa, gravando vídeos todos os dias pra vocês, espero que vocês estejam curtindo, assistindo os vídeos. Tô tentando trazer temas variados e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Netflix e Amazon Prime. Vamos falar sobre streaming de vídeo, né? Que aliás, eu não sei se vocês perceberam, se vocês estão assistindo, os principais serviços de streaming, não apenas Netflix e Amazon Prime. Google, YouTube, eu acho que quase todos eles, né? Diminuíram a qualidade pra HD. Talvez você tenha percebido, não tem mais lá Full HD e 4K. Todos eles estão diminuindo pra HD porque tem muita gente usando internet ao mesmo tempo e por mais que eles digam que estão preparados só pra não usar um carro se a gente terminar ficando sem internet, nesse momento do coronavírus eles diminuíram pra HD. Então vamos pras dicas, olha, quando você ouve falar de um filme, alguma coisa nova, a primeira coisa que você faz, provavelmente, é pesquisar, se você tiver Netflix, na Netflix. E quando o filme não tem lá, isso causa uma decepção, né? Aí eu vou, sabe, pra o Amazon Prime. Recentemente eu assinei o Amazon Prime, né? Como eu já falei pra vocês. E terminei passando os 30 dias, que tá gratuito por 30 dias. Então fui lá pesquisar também, eu tava muito querendo assistir o filme Nasce Uma Estrela, aquele filme de Lady Gaga com o Daddy Cooper. E terminei não encontrando na Netflix, porque não tem, né? Nem tem, ó, na Amazon Prime, pesquisando aqui. Então vou deixar uma dica pra vocês. O que é que acontece quando você pesquisa um conteúdo que você quer muito assistir e não acha? Na Netflix ou no Amazon Prime? Ó, tem um site muito legal que se chama Just Watch. Ou seja, apenas assista. Nesse site você consegue pesquisar o título que você quer e ele mostra onde é que tem disponível. Por exemplo, Nasce Uma Estrela, ó, não tá disponível aqui na Netflix nem na Amazon Prime, infelizmente. Mas tem aqui, caro inclusive na Play Store. Já tinha visto esse e eu não tive coragem de pagar. Tá caro, né? Sério. Eles deviam baratear isso aí, sei lá, preços no cinema? Eu acho que nem todos, né? Tem ele mais barato aqui em outros serviços de streaming, então, ó, disponível no iTunes, né? Apple, não sabia disso. Então esse site Just Watch mostra pra você onde tem. Se você quiser, você pode assistir. Mais barato. O legal desse site é que se, por exemplo, eu quiser pôr um conteúdo, que eu não sei se tem, né, na Netflix ou no Amazon Prime, ó, como eu era antes de você. Deixa eu pôr esse filme aqui. Eu vou ver que ele tá disponível na Netflix, né? Então é só assistir. Vamos tentar outra coisa. O Homem do Castelo Alto. Ó, é uma série bem legal e colocando aqui você vai ver que tá disponível só no Amazon Prime e nada mais. Então eu posso assistir direto por lá. Esse site é bem legal. Então é uma indicação que eu dou pra você. Talvez um dos melhores sites desse gênero, você pode salvar em seus favoritos. Realmente ele é legal pra você encontrar o que quer assistir. Eu não sei se você está assistindo algum conteúdo online, seja na Netflix, Amazon Prime ou até em outro serviço de streaming, né? Vai, compartilha comigo o conteúdo que você tá assistindo, vai. Não custa nada, né, você me contar. Eu vou compartilhar todos os que eu tô assistindo com você aqui nos Stories e em meu Instagram. Vai, eu compartilho com você também. Agora, tem muita gente assistindo Netflix, YouTube, Amazon Prime com os amigos. Eles usam um plugin chamado Party, Netflix Party, é o Festa da Netflix. Você pode usar o Chrome pra convidar seus amigos ou fazer o download de um aplicativo que é o Rave. Daí dá pra você sincronizar os players e assistir remotamente com seus amigos. Então você tá assistindo ao mesmo tempo com todo mundo. Olha, no Rave, ele até cria uma salinha de bate-papo do lado pra você assistir com todo mundo. Ele simula uma noite de cinema, né? Sendo que dá quarentena, sabe? Você tá de um lado, o seu amigo tá do outro, nada, tá todo mundo junto ali. Todo mundo separado mesmo, mas é como se vocês estivessem assistindo na mesma sala. O aplicativo Rave tá disponível tanto na Play Store como na Apple Store. Então é só baixar, você vai seguir o passo a passo, fazer login com o Facebook mesmo. Você entra em sua conta, seleciona seu perfil, dá o play no vídeo e convida seus amigos. Olha, uma coisa muito importante no meio das dicas é pedir que você que já é inscrito ou inscrita no canal, ative esse sininho, gente. Então, o YouTube só tem mostrado conteúdo, a quem tá com o sininho ativo aqui nessas opções de todas. Então, por favor, se você já é inscrito ou inscrito aqui no canal, ative esse sininho. E se você não é inscrito, olha, se inscreve. É gratuito e temos conteúdo sobre tecnologia e vários assuntos diferentes, né? Todos os dias por aqui. Agora, ó, vou deixar uma dica bem legal, que é o seguinte, muita gente sempre me fala nesses vídeos que eu gravo sobre streaming. Jefferson não tem o cartão de crédito pra assinar a Netflix ou a Amazon Prime. O que é que eu faço? Olha, você pode usar um cartão pré-pago, tá? Ó, esses cartões pré-pagos, tanto você pode usar o cartão pré-pago da própria Netflix, como você pode, por exemplo, pegar um cartão pré-pago de qualquer marca que vende nessas lojas de departamentos. Lá no caixa, você pergunta, ó, queria um cartão pré-pago. Ele vai te dar esse cartão, você tem que adicionar com algum valor, ou você já compra aqueles que já tem o valor estampado no cartão. Ó, o legal é que no final das contas você não tá devendo nada e você usa o tempo que você quiser. O Amazon Prime tá mais barato, né? Tá apenas R$ 9,90. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado com a promoção, que você passa 30 dias gratuito também. Eu tenho compartilhado algumas séries que eu tô assistindo aqui, ó. Em meu Instagram, canal JTMS. Pesquisa aí pelo canal JTMS. E nos Stories eu tenho compartilhado muita coisa em meu dia a dia. Inclusive, vou compartilhar aqui as séries que eu tô assistindo com vocês também. Essa próxima dica me salvou em algumas situações. Eu tô falando, ó, se prepara para o caos. Ficar sem energia ou sem internet, né? Sem internet você conseguiria acessar de qualquer lugar, né? Porque você pode baixar no aplicativo, baixar conteúdo e download. Mas se você ficar sem energia, pode fazer isso no seu celular ou no notebook. Tô falando em fazer download de filmes e séries completas pra assistir depois. A Netflix disponibiliza alguns conteúdos, se sabe, não todos. E o Amazon Prime também disponibiliza alguns pra download. O ruim dessa dica é que a Netflix, por exemplo, deixa o conteúdo offline pra você assistir apenas durante 7 dias. E depois que você começa a assistir, você tem 48 horas pra terminar, senão ele vai expirar. Isso já aconteceu comigo e é o maior chato. Eu fiz isso durante uma viagem, baixei o conteúdo no aeroporto, peguei o voo, esqueci de assistir. Passei 2 dias e na volta não deu pra assistir mais a Netflix. Bom, olha, na Netflix são 7 dias pra você começar a assistir o conteúdo. Então, sabe, você nunca vai adivinhar quando é que vai faltar energia ou internet, né? Mas de vez em quando, sabe, se você puder fazer o download de alguma coisa e renovar esse download de vez em quando, né? Talvez essa dica salve em algum momento de tédio. Olha, na Amazon Prime você tem esse conteúdo por 30 dias. Aí fica mais fácil, né? Uma vez por mês você vai lá e faz o download de alguma coisa pra assistir depois. Olha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido o conteúdo, que você possa usar algumas dessas dicas pra assistir conteúdos online enquanto você tá aí de molho na quarentena. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Me conta a série que você tá assistindo, vai, compartilha comigo. E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Até logo, então. Um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.